Anteriormente em ministrinho salsicha Não tinha essa arma quando eu jogava não, mano Porra, tomei um susto, filho Caralho Claro que perdemos, né, porra Não tem como não Eu não conhecia essa arma aí, não Que isso, filho Então fala, galerinha Ministrinho salsicha Na área Cai em cima da ump Menino Woody Foi de love Esse aqui é o menino Woody, galera Chapeuzinho Menino cowboy destemido E lá vou eu Fazer ele merda Opa, de bala, obrigado pelo like Menino Woody deixou um likezinho aí E lá vou eu fazer merda com esse arco Que é de lei A questão do arco, galera Ela é mais pra você Desmoralizar seu adversário Ele vai pensar Caramba ali Estou levando Explosão de arco O que é que eu vou fazer contra esse indivíduo? Não tem muito o que fazer E aí tu taca ali a ump E dá uma estourada Na cara dele Esse cara tá em cima, mano? Ou tá aqui embaixo? Tá em cima Ih, tava aqui embaixo Leu 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 Acertar isso aqui é difícil, mano Depois eu vou ver o dano dessa arma no treinamento Todo mundo de Brasilzinho Todo mundo de Brasileirinho Leu Leu Opa Raio flash Obrigado pelo like Já são dois likezinhos na partida aí Eu acho que ele já passou Ah, não Tá ali Costinha Leu Leu Brinca com teu pai Manda mal em uma flechada Que tu vai ficar maroto Leu Vem que eu tô saltitante Ah, tu desceu Não roube minha skill não, hein Olha o capa Ai Caraca, mané A quedinha da sorte, cara Ou melhor A quedinha da morte Que é quando você pula E o boneco Faz aquela animação de repouso Essa aí morreu Eu caguei ali muito, mané Provavelmente o cara não abriu mira Se ele tivesse aberto mira Teria me matado Agora Será que ele roubou minha kill ali do outro lado? Do cara que tava pra cá? Capaz, hein Ou será que ele ia atirando lá? Mas esse tiro parece que tá longe Parece que tá longe Pô, queria uma outra arma Mas se bem que eu tomo de ump, né, cara? Dá pra... Vai lá perto, hein É bom que a gente vai treinando o nosso arquinho Ó, foi lá perto, hein Ó Ó Ó Isso aí assusta, hein Ó Isso aí deixa um jogador Atordoado Ó 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 Olha lá Ah, não vem atrapalhar Meu... Meu flash sniper, não Ó Ó Ó Ó Olha lá Ó Tomou, hein Ó Ó Ó Tá indo no pezinho Ai Ó Ó Tá indo no pezinho O outro tá lá na árvore correndo Eles vão tretar ali Ó Ó Ó Ó Ah, tá brincando Tá brincando Caraca, dei sorte aqui, hein Tudo calculado Na verdade Que se o boneco Ele... Ele... Eu pulei de ladinho ali Vocês viram Eu dei o... Duplo pulo de ladinho Se ele não resvala Na quina Que foi programada E cai direto Lá embaixo Ele ia fazer a animação de agachar Eu ia morrer E aí o boneco não atira naquela animação É, galera Tem que ser tudo pensado Tudo raciocinado, mano O maluco meteu a habilidade do Hades aqui sem pena Olha o arco Olha o arco Olha o arco Eu acho que eu dei mais dano em mim Do que nele Pô, teve uma partida, cara Que eu tava de bazuca Que eu fui ruxar dentro da casa Meu carro foi pro caralho Ah, eu vou... Ah, depois eu vou testar o drive-by, filho É... Vai rolar Quem achou que não? Porque o carro corre pra caramba, mano Opa Todo mundo de camisinha do Brasil Ah, eu falei Eu tinha comentado com a galera Que não tinha... Nunca... Não vi essa... Não sei o que é a minha Eu de carga super pulso Tudo pela gameplay, né? Eita Nossa, que traulete, filho Que traulete Nossa, já era Já era Olha o traulete Leu E a arminha Nossa, o cara tá de pente estendido De ump, mané Esse pente dourado é um... É um pecado, hein? Nossa, galera Eu joguei com essa arma aqui Quer dizer Eu vi a primeira vez Que eu trombei essa arma Tava na final da partida, cara O maluco veio me estourando Com esse bagulho aí Eu não sabia o que que era Levei num susto Não consegui reagir Morri, mano No final Finaleira Eu falei Caralho, que arma é essa? Aí Tem uma arma que é parecida com essa Que você pega no chão normal Mas é um lixo completo Eu achei que fosse ela Só que não é É essa aqui Essa aqui que é o traulete Tu não tem tantas oportunidades De achar drop assim Aqui no jogo E aí A gente E também Ela é meio rara Às vezes que eu fui no drop O que eu mais achei Foi a WM É... Pô É... Bazuca Achei algumas vezes Mas essa aqui Eu nunca tinha visto Nunca tinha visto ainda, não Eu pensei que fosse tipo Uma strot Galera Quem estiver assistindo aí Puder deixar um like Entendeu? Vamos tentar bater dois mil likes Eu não estava conseguindo chegar Nessa meta Nos vídeos Então quem puder ajudar aí Deixando uma gostinha Vai ajudar muito a gente Nessa empreitada Aqui trazendo conteúdo De salsagem Tô me divertindo bastante Com o jogo Principalmente porque Ele é full player, né Tipo, você clica Já acha a partida, cara Instantâneo Nem fica pareando E aí Isso que tem me animado A continuar jogando o jogo Porque se fosse full bot Igual é PUBG Mobile Igual é COD Mobile Eu tinha parado Pô, COD Mobile é bizarro, mano Tu tá lendário Tu tá no lendário E o jogo parei a metade Do servidor com bot, mano Metade Tá ligado? Pô, mano Aí eu quero jogar Alcatraz Alcatraz é um mapa pica de jogar Tem algumas gravações aí no canal A última foi a criança Berrando lá Depois de morrer Cara Alcatraz é insano Insano o mapa Eu me amarro jogar aquilo ali É tipo um mata-mata Battle Royale louco Mano Só que a metade Tipo, mais da metade É bot, cara É o maluco ali dentro Tipo, é 60 player 50 são bots, mano Tá ligado? Nas partidas E o jogo não pareia Ele não espera nem parear Aí o Trauleto Calma, garoto Ih, garoto ficou tonto Como pai Ele não sabe Da onde vem os tiros Tem outro chegando aqui, hein Alguém abriu o Nossa Esse Ali, ali, ali Ó Leu, leu, leu Leu Ih, o Zoad Tá em choque Vai mamar pra umpa Então Obrigado pelo like Todo mundo deixando O like na play Obrigado, pessoal Geralmente não é assim não O pessoal perde Fica puto Eu ainda não confio Muito nessa arma Pra ruxar não, viu Por isso que eu não tô Não tô ruxando Aqui dentro das casas Com ela Por que que pega Tanta mira Em automático Por quê? Me explica isso aí O gato endiabrado Miando lá Mas não deve tá saindo Na gravação, não Fala, galerinha Ministrinho de salsicha Na área Ele tá de bazuca Não é a bazuca, né A gente já tem a bazuca Canhão de plasma Tentar sempre pegar O high ground Mamulhe Nossa Vou me meter Vou me meter Ai, matou Leu Leu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha lá, hein Vai receber ele Vai receber ele Ó Ó Olha o capa Só fez um barulhinho Tentem Ih, já era, mano Já era Já era Já era Tomou ele Trauleto Ó Na boca, filho Na boca Olha essa arminha, galera Caralho Arminha bolada, filho É só na cara É só É só caroçada Deixa aquele lá Aqui, galera Nossa Que arminha, mano Tentem 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 Obrigado.